Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Paramos na explicação do Hadis Quando o homem Sempre assumiu o profeta Perguntou o que era a fé O profeta de Allah respondeu Crer em Allah, nos anjos, nos mensageiros No dia do Jesus final E depois o homem disse O que é al-Ihsan A palavra al-Ihsan em árabe Foi traduzido A perfeição O que é a perfeição Ihsan A palavra Ihsan significa perfeição Tornar algo perfeito Da melhor forma possível O profeta de Allah respondeu Al-Ihsan é Adorar a Allah Que adoramos a Allah Como se ouvíssemos E mesmo que não vejamos Sabemos que Ele Allah nos vê O que é a perfeição O que é o Ihsan Adorar a Allah Como estivéssemos vendo Ele Se nós não estamos vendo Ele Aí Ele está nos vendo Vemos que o Islã num todo Nós temos então o Islã Seus fundamentos A sua prática Os rituais A crença E você imagina então Que o Islã Ele é um círculo assim Tem um círculo maior Que é o Islã Quem é o muçulmano? São todas as pessoas Que fazem o testemunho de fé Faz a shahadatim Pronuncia a shahadatim Praticam o Islã externamente As ações externas Se declaram como muçulmanas E praticam os pilares do Islã Esse é o círculo maior O círculo menor agora É o círculo da fé Iman São aquelas pessoas Que praticam O que praticam Ações internas Depois um círculo menor ainda Ali Hassan Que são aquelas pessoas Que adoram Allah Como estivessem vendo Allah Se ela não está vendo eles Se ele não está vendo Allah Allah está vendo ele Portanto Nós não fazemos Não fazemos distinção O Islã É um completo Mas isso chama-se O estágio Da fé Tem pessoas que praticam o Islã Praticam tudo o que é o Islã E se afastam de tudo Que Allah proibiu Tudo bem E tem aquelas pessoas Que praticam tudo Que é do Islã E aquilo que é recomendado E se afastam de tudo Que Allah proibiu E daquilo que é desaconselhado Esse é o segundo nível O terceiro nível maior São aquelas pessoas Que além disto Além disto Tem uma prática Devoção Uma prática da devoção Da crença Mais perfeita E mais completa Então você pode ver Que são níveis de fé É normal É normal Ou esperado Ou comum Que o ser humano Qualquer pessoa Ele acredita Mais naquilo Que está presente Naquilo que está ausente Ele teme Mais aquilo Que está diante De ele Do que aquilo Que ele não observa E aquilo Que ele não percebe Imagine então Qualquer pessoa Se ele trabalha Sozinho Em seu escritório Ou no seu trabalho Qualquer atividade Ele estando sozinho Trabalhando Ele faz seu trabalho Sua atividade Agora imagina Se o seu diretor Seu presidente Seu chefe Seu mestre Ele fica ali Observando você Trabalhando Claro que aquela pessoa Ela vai tentar Vai procurar Trabalhar da melhor forma Da forma correta Direita Mais dentro do padrão possível Por quê? Porque o dono Da empresa O seu chefe O seu diretor O seu patrão O seu mantenedor Está ali presente Agora imagine Se esse O dono Da empresa O dono Da empresa O presidente O dono Da instituição Ou o diretor O seu chefe Direto O chefe O último grau Da instituição Fala para a pessoa Olha Que horas Você começa a trabalhar Olha começa a trabalhar Às nove horas da manhã Então amanhã Eu vou estar lá Eu estarei lá Para ver como é Que é seu trabalho Às nove horas da manhã Como que a pessoa Se prepara Ela nem dorme Ela se prepara Para estar antes Chega antes Porque sabe Está sendo observada Natural que o ser humano Ele vai trabalhar Ele vai se comportar Ele vai se portar Ele vai se preocupar Ele vai ter uma atividade Diferente Como se não tivesse Ninguém Vendo ele Por que? Porque a natureza Como um ser humano Ele se tiver alguém Cuidando Observando ele Ele procura ser mais Mais o que? Mais atencioso O que esse exemplo Que eu dei agora Tem a ver com A explicação do Hadith E com a explicação Da fé O que que isso tem a ver? O crente Esse nível da fé Chamado Ehsan Esse nível da prática religiosa Chamado Ehsan É adorar Allah Como se estivesse vendo ele Se você não está vendo ele Na sua frente Ele está te vendo Ou seja É aquele nível Aquele estágio do Islam Aquele estágio do Iman Aquele estágio do Ehsan Em que a pessoa Adora Allah Sozinho Ele está sozinho Na sua casa Na rua No seu trabalho Ele está sozinho Ninguém dos humanos Estão observando ele Mas ele se porta A sua situação A sua relação Na prática religiosa Na ética Na conduta É como Se Allah próprio Estivesse observando ele Entendeu? Que é um nível Muito elevado de fé É um nível muito grande Isso que os filósofos Isso que as pessoas Usam como A palavra Ética Isso que chama-se Ética Né? Que vem de dentro Que é da pessoa Que é inseparável Então seria um nível Em que a pessoa Praticasse Sentisse Observasse Os mandamentos De Allah Mesmo sozinho Como se Allah Próprio Estivesse Diante dele E claro que Isso é um nível Isso não é da luz Para o dia Isso é um exercício É uma prática Não é? O muçulmano Adora Allah Como se Allah Estivesse vendo ele O muçulmano Leu o Corão Volta para Allah Ele pratica a religião Não porque o outro Está vendo Não porque o outro Está observando Mas principalmente E antes de tudo Porque Allah Está observando Está olhando ele Veja o exemplo Há dois meses atrás Estávamos no jejum Do ramadã O que impedia O muçulmano O que me impedia O que impedia Você O que impedia As pessoas De quebrar o jejum Quando ninguém está vendo ela Está em casa Sozinho Ninguém está vendo ela O que impedia Ela de quebrar o jejum É o sentimento A consciência Esse nível de fé Que Allah Está observando ele Daí O profeta Jalá Salah O Salah Respondeu É o Salah Que explicou Que é adorar Allah Como se estivesse vendo ele Se não está vendo ele Allah está te vendo Daí o homem perguntou Ele disse Fala-me sobre A hora Com H maiúsculo A hora A hora do dia Do juiz final Fale sobre o final Dos tempos Fale o dia de prestar contas Fale o dia do juiz final Fale O que o profeta Respondeu Aquele que está Sendo perguntado Ou melhor Aquele que está Perguntando Sabe mais Do que aquele Que está sendo Perguntado Quando que é o dia Do juiz final Quando que é o final Dos tempos Alguém sabe Só Allah Sabe Vamos pegar Algo Dentro Dentro dos Assuntos Da teologia Que teologia Significa o estudo De Deus Bem que a palavra Deus Fugindo um pouco Do assunto Aqui A palavra Deus Já volto A palavra Deus Será que Allah É Deus É a mesma coisa Já se pensou Isto Deus é um adjetivo Sabia Deus É um adjetivo Dado Para a divindade Máxima Suprema Não é um nome Próprio Então vamos Usar a palavra Allah Que é o nome Próprio Do Deus Allah Louvado seja Tudo que nós Sabemos Sobre Allah Tudo que nós Sabemos Sobre o mundo Do incognizível Al-Muhayyabat Tudo que nós Sabemos Sobre o paraíso Inferno Dia do juízo Final Prestar contas A balança Das ações Julgamento Recompensa Castigo Final dos tempos Tudo que nós Sabemos Só pode ter vindo Através De uma fonte De informação Allah Não é através Da filosofia Não é através Da votação O que vocês acham Pessoas fazendo eleição Vamos fazer votação Acho que estão no Big Brother Ali fazendo votação Vamos votar Pessoal O que vocês acham Tem dia do juízo Final ou não 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 é assim Funciona Na crença Não é assim Tudo isso É Allah Que informou Allah O Senhor do Universo Informou Os mensageiros Através Do anjo Gabriel Então só vamos saber O que é o dia Do juízo final Quando será Como que vai ser O que vai acontecer Só vamos saber Através Da revelação De Allah Se Allah Não revelou Nada De alguns detalhes Procurar Saber E falar Sobre esse assunto É chamas Em português Especulação E essa especulação Leva a conjecturas E as conjecturas Levam o que Aos desvios Então quando Que é o dia Do juízo final O homem perguntou Para o profeta 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 Eu não sei E você Também não Só Allah Sabe Quando que é Exatamente Que horário Todos esses detalhes Só Allah Sabe O como Daí o homem Perguntou Uma outra pergunta Então Quando Qual será Os seus sinais Qual é o sinal As coisas Nós podemos perceber As coisas Pelos seus sinais Está ventando forte A chuva A nuvem ficou escura Está ventando Relâmpago Vai vir chuva São seus sinais Qual é o sinais da chuva Que as nuvens Estão se reunindo Ficando escuro O céu As nuvens Esses são sinais Mas a pessoa Pode falar Que vai chover Sem que tenha Nada agora Não Então tem coisas Que vão acontecendo Para que Aconteça a chuva Então O dia do Jesus Final Tem sinais Que Allah Informou o seu profeta Através da revelação Direta Ou através Do ensinamento Do anjo Gabriel A ele Quais são os sinais Os sábios Da escatologia Chama-se Escatologia Escatologia É a ciência Que estuda O final do tempo Tem sinais Tem vários O profeta falou Vários sinais Tem uns dez Grandes sinais Quando acontecer Vai ser um Atrás do outro Tem uns pequenos sinais Alguns sinais pequenos Já aconteceram Não vão acontecer mais Outros estão acontecendo agora E outros ainda Vão acontecer Que eu não vou falar De todos esses detalhes aqui Senão ninguém vai dormir hoje Vai ficar todo mundo com medo Não é Eu também não gosto De falar porque Eu tenho medo também Daí o profeta De alguns sinais Quando a hora Ficar pronta Quando estiverem Concrequizados Significa que a hora Estará próxima Ele deu um exemplo Ele disse Quando a escrava Dará a luz A sua dona Está isso A tradução correta É assim Quando a escrava Der a luz A sua dona Vamos voltar A essa expressão Quando a escrava Der a luz A sua dona Os sábios Que explicaram o hadith Entre eles Deu dois Duas explicações Duas explicações Baseadas Em diversas opiniões Ele escolheu duas Das explicações Conhecidíssimas Primeira delas Ele disse É sinal Que o islã Vai crescer Crescer Os muçulmanos Vão conquistar Vários terrenos Onde os povos Que até então Eram escravos O islã Vai entrar Nesses locais Aquelas pessoas Terão Terão Derão A luz Eram escravos E os muçulmanos Conquistaram Aqueles locais Com todo mundo Que estava lá dentro E daí Aquelas mulheres Eram escravos Iriam cuidar Dos homens Como fossem Seus próprios filhos Antalli dal amatu O rabbataha Significa Um dos sinais É Crescimento Do islã Onde as pessoas O islã Foi crescendo E o outro Segundo O significado Desse hadith É sobre Al-Uquq Al-Uquq É a falta De educação A falta De respeito Dos filhos Com os pais Onde os filhos Vão tratar os pais Como fossem Seus escravos Esse é o sinal Do final dos tempos Parece que já estamos Bem perto Bem perto É quando os filhos Tratarem os pais Como seus pais Foram seus escravos E seus empregados Isso é o sinal dos tempos Já chegou Daí o profeta Diz Está aí Vai ver os homens Outro sinal Pastores Indigentes Descalços Com pouca roupa Rivalizando-se Brigando Para a construção De prédios Imponentes Final dos tempos Beduínos Descalços Sem roupa Que até Pouco tempo atrás Eram Sem roupa Mal tinham O que vestir Não tinham Nem o que vestir Nos pés De pé descalço Com um pedaço De pano enrolado No corpo Vai vir tanta riqueza Tanto avanço Tecnológico Que aquele mesmo povo Que morria de fome Pouca comida Vão estar competindo Estarão competindo Quem tem o arranha-céu Mais alto Escreve no Google Dubai Escreve no Google Dubai Escreve no Google Dubai 1950 Escreve no Google Arábia Saudita 1940 Deserto Ardun Deserto Agora estou construindo Arranha-céus Brigando Quem é o arranha-céu Mais moderno São sinais Não que isso Que eles estão fazendo Seja errado Não é haram Não é errado Mas isso é um sinal No final dos tempos Em que A construção Social Se altera Pessoas que não tinham nada Em poucos anos Uma década Estão brigando Para construir Os prédios mais altos Uma mudança Uma mudança social Que impacta O mundo inteiro No final dos tempos Então Claro que o assunto É muito mais do que isto Então O profeta Em seguida Aquele homem Que fez as perguntas Foi embora Fiquei ali Por algum tempo Por algum longo tempo Quem falou O narrador do hadis Omar Ibn al-Khatab Então aquele homem Que fez as perguntas E depois foi embora O profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Disse Omar Sabe quem era Aquele interrogador Omar Você sabe Quem era aquele homem Que veio E fez a pergunta Allahu Akbar Ninguém sabia Quem era aquele homem Quem era aquele homem Eu disse Omar disse Allahu Rasul Allah Esse mensageiro Sabe mais Quando o crente Quando lhe é perguntado Algo da religião Sobre a religião Que ele não sabe Ou não tem certeza O que ele fala Allah sabe mais Da religião de Deus É Deus que sabe Quando lhe é perguntado Do assunto que ele tem dúvida Não sabe Ele diz o que Allah sabe mais Vamos pesquisar Naquilo que Deus Isso é o mensageiro Aquilo que é Allah Isso é o mensageiro Que ser Daí o que o profeta Falou pra ele Alayhi wa sallam Háza Jibril Atákum Fa innahu Jibril Atákum Yu'allimukum Dinakum Allahu Akbar Este era o Gabriel Que veio para ensinar-vos A vossa religião Allahu Akbar Aquele homem Era o anjo Gabriel Lembra no começo do hadith Com a roupa branca Com o cabelo bem arrumado Ninguém via Se não Ele de viagem Aquele homem Quem era? Era o anjo Gabriel Era o anjo Gabriel Como assim? Sim Os anjos Os anjos Podem tomar Formas Físicas Com a permissão De Allah Isso está no Corão Os anjos Chegaram para o profeta Ibrahim Informa que seres humanos Nós somos mensageiros Deu Senhor Os anjos Vieram em forma De humanos Para o profeta Lote Outros episódios Que os anjos Vieram Em sinal De humanos Suratimarem Que lepasagem Fatemethal Laha Bashara Sawiyya Qalati Inni Ouz Bil Rahman Minka In Kunta Taqiyya Qala Inna 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 Rusulu Inni Inni Quando a Virgem Maria estava no templo, vieram os homens. Ela ficou assustada e disse, Eles falaram, Eu sou o mensageiro de teu Senhor. Fomos enviados de Allah. Então os anjos tomam formas humanas para cumprir o mandado ou cumprir o mandamento de Allah específico para certas situações. Na sunnah do profeta tem vários hadis, ele contando a história que os anjos tomaram formas humanas com os povos passados, com os profetas passados. Tem várias passagens. E na época do profeta, o anjo Gabriel tomava forma humana, tomou aqui nesse exemplo. Teve um outro exemplo, o anjo Gabriel quando vinha em forma humana, ele vinha na forma de um homem. Chamado, Dihya Al-Kalbi E se eu me chamava Dihya Al-Kalbi, era o mais belo dos árabes. Era dado o exemplo dele de beleza. Tão bonito quanto Dihya. O anjo Gabriel, quando vinha, quando ele ia até o profeta Muhammad e tomava uma forma humana, ele via na forma desse homem de Dihya, Allahu Akbar. E o profeta reconhecia. Era o anjo. Então os anjos, com o poder e a vontade de Jalá, tomavam forma, tomavam e tomavam forma para os profetas, humana. E se apresentavam, faziam perguntas para ensinar os muçulmanos. Os anjos faziam assim. Só que isto não vale para a pessoa dizer, olha, eu sou um anjo, gente. Se entraram na mesquita, você vê alguém escrevendo na internet, ô, me passa seu WhatsApp, que eu sou um anjo, eu quero falar com você. É da Sheitano. Sheitano, né, Magda? Vem cá, eu quero mostrar uma coisa para você, eu sou um anjo. É da Sheitano. Anchar o latão. Põe eu falar outra coisa. Se vier a pessoa, olha, vou fazer um zíquer aqui, vão ficar rodando assim, é um anjo. Isso é o Satanás. Maldito Satanás. Então os anjos, eles tomavam forma humana, com a vontade de Jalá para cumprir os exígnios, Jalá para os profetas mensageiros. E para que fosse um teste para as pessoas. Não é? Então o profeta disse, esse é o Gibril, que veio em forma humana. Devei a pergunta, você pode perguntar, o profeta soube que era o de Gabriel, no começo ou no final da história? Maravilha o que é assim. O Dalil? Como é que sabia que era o anjo? Sabia que ele era o anjo. O jeito que o homem sentou. Todo mundo estranhou. Achei toda outra coisa. Sabia. O profeta sabia que era o anjo. Mas soube no final da história, no começo da história. No começo da história. Uma prova disto. É que ele disse. A religião não é só isso? A religião não é só isso? A religião não é só isso? Cadê as histórias dos profetas? Cadê o paraíso? Cadê os atalhos do inferno? Do paraíso? A recompensa? O corão sendo revelado? A história de Moisés? Cadê tudo isso? Cadê a xaria? A lei? Cadê? Cadê tudo isso? O vestimento? A comida? Cadê tudo isso? Por que que falou religião? Porque esse hadith. Ele é a espinha dorsal da religião. Tudo que a pessoa pratica. Volta para este hadith. Esta é a base. Este o alicerce. Por isto o imã muslim. O nome dele é muslim. Abu Hussein. Muslim ibn Hajjaj al-Kushayri al-Naysa. Seu sheikh imã al-Bukhari. No livro Sahih muslim. Sahih. O livro compense autêntico de hadith. Conhecido depois como Sahih muslim. Tem mais de sete mil hadith. Cinco mil e poucos hadith. Não lembro agora o número exato. E o primeiro hadith. Ele menciona o hadith do anjo Gabriel. Quem explicou o Sahih. Esse livro enorme. Disse o que? Como. É como se o imã muslim. Estivesse dizendo para nós. Tudo o que está no meu livro. É a explicação. Desse hadith. A-S? O que é? O que é? Tudo o que está no meu livro? O que é? É o que é? É o que é? É o que é? É o que é? Ele estava dizendo Tudo que está nos livros da sunna São Explicações Desse primeiro hadith Portanto, meus irmãos Esse hadith É chamado A religião volta para ele Para terminar nossa aula A nossa série A explicação do anjo Gabriel Vamos repetir ele Vamos fazer uma lição Estávamos sentados com o mensageiro de Allah Chegou um homem Entre nós Um cabelo Bem escuro A roupa muito branca Ninguém via Anotava nele sinal de viagem E ninguém conhecia Nenhum de nós conhecia ele Chegou até o mensageiro de Allah Sentou-se Incostou os seus joelhos Os joelhos do profeta de Allah Botou a palma de suas mãos Sobre os seus joelhos E disse Oh Muhammad Fala-me sobre o islam O profeta disse O islam é testemunhar Que não há divindade Não será Allah Muhammad é o seu mensageiro Cumpra a oração Pague o salat Cumpra a oração Pague o zakat Faça o hajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj final, na predestinação o que é bom e ruim o homem disse a verdade então disse me informe, fala-me sobre a virtude, sobre a perfeição disse o mensageiro de Allah, é adorar Allah como se estivesse vendo ele, se não está vendo ele ele está te vendo disse, fala-me sobre a hora, dia do Jesus final, disse o profeta a aquele que está sendo perguntado não sabe mais do que aquele que está perguntando então me informe sobre Saddam, seus sinais é quando a escrava der luz a sua dona e quando os beduínos os homens descalços, descamisados seminuns pobres, estarão disputando brigando para quem constrói mais alto suas construções então permaneci permaneci com o mensageiro de Allah depois ele virou para mim e disse Omar você sabe quem era aquele que estava perguntando eu disse Allah esse é o mensageiro sabe mais disse o profeta de Allah esse era o anjo Gabriel esse era Gabriel que veio para ensinar a vossa religião agradecemos pela aula de hoje vamos semana que vem com outro assunto tão importante importante como esse aqui agradecemos o Allah o alam o salallahu al-salam al-am-i-no-ho se possível pode ser abatido por homem ou por mulher pode ser pode ser uma pessoa não muçulmana para abater também cristão ou judeu se abater da forma correta é considerado o abate halal que Allah nos alimente daquilo que é halal era isso tem o irmão Douglas Jardim da Silva que está falando que sou militante de movimentos sociais e como isso e visto pois fico muito feliz em ver um vídeo das manifestações George Floyd onde alguns irmãos faziam as orações no meio das manifestações Allah para agradecer o nosso irmão Douglas por ser um ativista social e viu muitos irmãos muçulmanos fazendo as orações durante esse o que aconteceu nos Estados Unidos ultimamente de racismo primeiramente não há dúvida que o muçulmano onde quer que esteja ele deve ele deve 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 estar nas fileiras junto com aquelas pessoas que defendem aquilo que é certo o islam condena o racismo o racismo é uma construção social devemos desconstruir isto o racismo não é de Allah o racismo é dos homens Deus criou os homens iguais o primeiro racista na história da humanidade foi o Satanás quando Allah criou Satanás depois criou Adão Allah disse para o Satanás e para toda para o Lúcifer para todas as criaturas que existiam antes de Adão prostrem-se perante Adão os anjos se prostraram os Jin não se prostraram exceto um que não quis se prostrar quando foi lhe perguntado por que você não se prostra para a minha criação o Satanás então o Lúcifer disse eu fui criado do barro eu fui criado do fogo e ele do barro eu sou melhor que ele então ele foi mal suado expulso do paraíso de ficar eterno no início do inferno o primeiro racista é o Satanás o primeiro racista é o Satanás todo mundo que é racista ele segue os passos do Satanás então alhamdulillah os muçulmanos nos Estados Unidos parece que a parte do grupo de muçulmanos foram muito bem representados e e e e e e como eles fazem parte da sociedade são ativos não são alienados tem mais que fazer parte desta dessa luta contra o racismo porque aquela pessoa que ele é racista né ele vai ser contra você contra mim enquanto tiver enquanto tiver como dizem você que é da movimento social sabe enquanto tiver um ser humano uma pessoa escravizada todos os humanos são escravizados enquanto uma pessoa passar fome todo mundo passa fome isso é o que o islam prega os muçulmanos tem que seguir isto alhamdulillah adorou só e agradecemos por hoje alhamdulillah wa salallahu wa salam e muhammad até semana que vem até semana que vem até semana que vem Obrigado.